Olá, sou o biólogo Henrique e no Fala Bicho Fala Planta de hoje eu vou mostrar pra vocês uma planta que tá aqui dentro da rexinga do Parque do Barreto, que é o ingá, é uma ingazeira. E aí vocês vão aprender a distinguir a ingazeira onde é que vocês forem. São cerca de 300 espécies, todas elas são neotropicais, a maioria delas tá na Amazônia, mas a gente tem no México e em todo o Brasil, tá ok? É essa planta aqui, ó. Aí você vai falar daí de casa. Ah, mas por que que ela tá pequena? Por que que ela é um arbúcio, não tá mostrando uma árvore grandona? Porque nós estamos dentro de uma rexinga. E na rexinga, a árvore, ela vai passar por vários estresses, várias adaptações climáticas, né? Então ela sofre a influência da marizia, da água do mar, que cola nas folhas e queima suas folhas. Ela também sofre uma certa restrição hídrica porque o sol é arenoso, excesso de vento. Então, na rexinga, os nossos arbustos se comportam de uma maneira arbusto, tá ok? As árvores não vão ficar grandonas. Então, esse aqui é um exemplar de ingazeira. É muito interessante porque toda ingazeira tem uma coisa aqui chamada nectário, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Tem formiga aqui dentro, ó, desse umbiguinho aqui, ó. Esse umbiguinho, tá vendo onde a formiga tá ali? Deixa eu ver se tá conseguindo pegar na câmera. Pegou, ó. Tem uma formiguinha aí. Tem uma formiguinha bebendo ali, ó. Ok. Então, olha só. Todas as folhas, ó. Aqui tem outra, ó. Tá vendo? Sempre dupla, com aquele umbigo ali no meio, ó. Esse umbiguinho aí no meio. Isso. Filmou bem. Filmou legal. Todas as folhas dela são assim. Isso é característico da ingazeira. E aí a gente vai ver sempre aí uma formiguinha vindo aqui se deleitar nesse nectário, tá? Ela produz um néctar aí, aqui dentro. Ela produz um nectarzinho aqui dentro. Bom, o que que isso significa? Isso significa que ela tem um processo, né, uma simbiose, onde um organismo ajuda o outro. Se você olhar a ingazeira, as folhas da ingazeira, e olhar as folhas de outra planta qualquer, ó, você vai ver que existe muita diferença. As plantas, ó, outras folhas de outras plantas, ó, são mais parasitadas. Possuem mais ação do... Ação de predadores, né, animais que fazem herbivoria. Como lagartas, por exemplo, né, cigarras. E as folhas da ingazeira, ó, elas são mais saudáveis. São mais belas, mais esverdeadas. Por quê? Bom, ninguém quer se meter com formiga, né? Formiga lava pé, então ninguém gosta. Eu detesto quando elas me picam. E as formigas fazem esse serviço para a planta. Ela simplesmente fornece esse néctar pra planta e a formiga... Aliás, a planta fornece esse néctar pra formiga e a formiga, por sua vez, fornece o quê? Proteção pra planta. Toda a ingazeira tem esse tipo de folha, tá ok? Toda a ingazeira você vai ver. Então, se você tem na sua casa e não sabe que planta é, tem esse tipo de folha com esse umbiguinho. O nectário é uma ingazeira. Aqui tá o fruto dela, tá? Eu tenho uma aqui cheia de fruto, que é essa aqui. Ela tá dando fruto. O fruto dela é uma vagem, tá? Na Amazônia, essas vagens chegam até um metro de comprimento. Mas como aqui nós estamos com uma espécie de restinga... E esse aqui é o fruto, ó. Muitas vezes eles são parasitados, esses frutos com... Tem uma mosquinha especialista em entrar aqui e fazer um furo. Aqui tá o fruto dela. A semente tá aqui dentro, ó. Vou comer. É delicioso. Parece um algodãozinho. É muito docinho. Eu passo horas chupando isso aqui. Aqui é uma semente. Parece um grão de feijão. Ela ainda tá um pouco verde, mas ela já germina. Aqui ela fica um pouco mais marrom. Essa aqui tá cheia de frutos, ó. É muito comum na natureza. É delicioso. É um fruto incomum. Poucas pessoas conhecem. Mas aí tá apresentado pra vocês no nosso canal Fala Bicho, Fala Planta. Desculpa até baber, porque é uma delícia aqui. A Angazeira pra vocês. E o canal fica por aí. Abraço pra todos.